E vem conferir a crítica do filme Kung Fu Panda E está chegando nos cinemas, na semana da publicação desse vídeo, o filme Kung Fu Panda 4 E por causa disso, eu resolvi fazer crítica de todos os filmes da franquia Kung Fu Panda até chegar no 4 Então vamos começar a partir do primeiro, Kung Fu Panda, lançado em 2008 Eu admito, agora que eu fui reassistir esse filme para poder fazer a crítica Eu fiquei com um pouco de medo de como eu ia achar dele Porque fazia muito tempo que eu não via Kung Fu Panda, o primeiro pelo menos Tenho aquela memória nostálgica, já assisti muitas vezes, mas fazia muitos anos que eu não via E aí eu fiquei pensando, será que se eu rever o filme agora, ele vai perder um pouco do encanto? Principalmente no ponto da animação, na parte técnica Porque nesse estilo de animação que a DreamWorks principalmente utiliza Tem uma tendência de alguns filmes envelhecerem um pouco mal a animação E eu fui surpreendido A animação na parte técnica continua excelente A história continua cativante E os personagens continuam muito carismáticos Inclusive, antes de eu continuar essa crítica Eu recomendo que você veja esse filme duas vezes na sua vida pelo menos Assista uma vez dublado em português E assista uma vez na voz original Porque as duas versões são excelentes de formas diferentes A versão em inglês tem ótimos atores fazendo os personagens muito conhecidos E em português eles conseguiram também ter ótimos dubladores conhecidos Que adaptaram muito bem a piada Então essa é a primeira dica que eu deixo quando eu falo de Kung Fu Panda Agora falando um pouco sobre o filme A história do filme não é a mais complexa do mundo Na verdade é uma história bem simples E às vezes até sem muitas pretensões se você parar pra pensar É aquela história de um panda chamado Paul E que ele tem uma grande vontade na sua vida Sonhar mais alto Não seguir aquela vida que o pai deu pra ele de criar o lugar de macarrão E sim virar o que ele sempre sonhou Alguém do Kung Fu Conhecer os cinco furiosos Que são as pessoas que ele mais idolatra Aí acaba aparecendo a oportunidade de ele se transformar no dragão guerreiro E a partir daí o filme vai se desenrolando Bom, a história é bem simples É como eu falei, ela não é complexa Ela não vai ter grandes viradas Mas ela é muito bem contada Com os três atos bem estabelecidos e bem respeitados aqui Foi o que eu falei Você não vai ter uma grande virada Mas o filme consegue te divertir tanto com personagens tão carismáticos Faz você, como público, se envolver naquela história Sabendo pra onde ela vai Sabendo como ela vai percorrer Você mesmo assim fica cativado de acompanhar E de novo, principalmente por causa dos personagens Tanto o Paul como todos os personagens secundários Seja os cinco furiosos A tigreza, o louva-a-deus A garça Ou o macaco A cobra, né Ou até o mestre Shifu Até o mestre Wugwin Personagens secundários muito cativantes Muito carismáticos Faz você, como público Queira acompanhar mais aquela história E aí entra outros pontos Porque se a história não é a mais incrível do mundo Ela não é a mais diferente Não é a mais empolgante Não vai ter as maiores viradas E os personagens funcionam muito bem Já mostra como você vai querer acompanhar ela Mas quando você vai além dela E quando você quer discutir as principais mensagens do filme Você vê como o filme é poderoso O filme fala sobre não julgar o livro pela capa Como, por exemplo, o mestre Shifu faz cupom Ou até discutir um pouco relações familiares Afinal, o mestre Shifu Ele deu muita liberdade pro Tai Lung E o Tai Lung se tornou o que ele se tornou Que é o grande vilão do filme E por outro lado O pai do Paul Ele acaba prendendo muito ele Que é que ele siga as tradições da família Seguir essas tradições Faz com que alguém que tinha um potencial De ser muito mais do que estavam querendo pra ele Ele se prende ali Querendo mostrar que tem que deixar os filhos andarem pelas próprias pernas Não é uma mensagem que ela só passa pra aquela ideia de Olha só pros pais que Deixar os filhos presos Eles vão perder um grande potencial Não, ele mostra os dois lados Com uma mensagem forte, poderosa De amadurecimento De novo, de não julgar o livro pela capa Porque os cinco furiosos julgam o Paul E percebem depois que Além de ele ser um ótimo lutador Ele é uma pessoa muito boa Então isso funciona muito bem Outra coisa que faz com que o filme funcione muito bem Seria envolvendo a parte realmente da comédia Tem uma boa comédia Que ela não é super diferente Mas ela acaba quebrando bem o clima do filme O filme não fica com um clima pesado É um filme que realmente funciona pras crianças E funciona pros adultos como uma boa aventura E aí entra outro fator O filme não é longo O filme só tem uma hora e meia Então mesmo assim eles conseguem Trabalhar muito bem a comédia e a narrativa a partir dali Outra coisa que eu gosto bastante do filme Seria a sua animação que eu falei no começo Como eu falei Quando eu fui assistir o filme Eu fiquei com medo da animação ficar meio problemática E não foi isso que aconteceu A animação não é a animação mais incrível do mundo Mas ela funciona bem Ela é muito fluida Eu digo mais de design De design de mundo Eu acho que talvez você sinta um pouco de falta de uma coisa ou outra Mas em questão de fluidez Ela é muito boa Principalmente nas sequências de ação As sequências de ação que envolvem o treinamento dos cinco furiosos Como mostra cada um em combate A incrível sequência Tanto de montagem do treinamento do Paul Como dos cinco furiosos Como o Tai Lung é muito bem feita Então a animação é fluida Ela é bem feita Ela funciona bem em relação à comédia Ela ajuda bastante na comédia Eu gosto bastante das cores dela Claro, em questão de design Eu acho que, como eu falei Alguns pontos acabam envelhecendo um pouco mal Nesse estilo de animação E você sente ali Mas de modo geral continua a fluidez E continua a animação boa que ela era antes E aí entra outro fator do filme Que eu acho que vale se destacar Que seria envolvendo Como que no final do filme Eles acabam já deixando alguns ganchos para a continuação Ao mesmo tempo que a história poderia se encerrar ali Você vê que a história é tão bem contada Ela é tão fluida Que você consegue sentir muito bem Essa ideia de Podemos ser uma continuação Podemos não ter de uma forma natural Não é que nem os filmes fazem hoje em dia De jogar alguma cena pós-crédito E forçar uma continuação Não, o filme poderia continuar ali E se tivesse continuação funcionaria muito bem Claro, como eu falei O filme não é o melhor filme do mundo A história não é a mais diferente do mundo Não é a mais revolucionária Você também tem um ponto Que eu não gosto muito Da luta do Poe contra o Tai Lung Eu gosto muito do final dela Que cria uma cena clássica Mas quando você pensa na luta Ela não é tão empolgante como você esperava É até meio anticlimático o final do filme Porque ele acaba não sendo tão marcante Como ele poderia ser Eu queria ver mais do 5 Furiosos em ação Isso também me incomoda um pouco Eu acho que se o filme fosse um pouquinho maior Ele teria isso Mas de modo geral Continua sendo um filme que com certeza Vale seu tempo Pela mensagem Por ser um filme gostoso de se assistir Por ser divertido E por ter ótimas cenas de ação Inclusive, falando do 5 Furiosos Antes de encerrar o vídeo Eu gosto muito da ideia do mundo De cada elemento do mundo Conversa perfeitamente com Kung Fu Então cada um dos 5 Furiosos Conversa perfeitamente com o estilo de luta do Kung Fu Quando você pensa no Ugoi Quando você pensa no Shifu Você pensa na ideia toda Da religião que envolve todo aquele lugar E isso eu gosto muito Mas é um filme que ele é muito bom Tem seus problemas Mas com certeza continua valendo a pena você reassistir Ou se nunca assistiu Continua funcionando hoje em dia Pode ver sem medo Concluindo Kung Fu Panda é aquele filme que continua funcionando hoje em dia Com uma mensagem forte e poderosa Não tem a melhor história do mundo Tem problemas que me incomodam Acho que o final poderia ser mais marcante Mais empolgante Mas de modo geral Funciona na comédia Funciona na nação Funciona na história Que tem uma boa mensagem No fim É um filme que com certeza vale seu tempo E por isso que eu fecho o filme Kung Fu Panda Com uma nota 8 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder os próximos vídeos E aí? O que você acha de Kung Fu Panda? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo E eu volto no próximo vídeo